Os SSDs são dispositivos de armazenamento que chegaram para ficar. Eles poupam um tempo ao oferecer mais velocidade para ligar o computador, abrir programas e salvar arquivos. Mas com tantas opções de capacidades e interfaces de conexão, fica difícil de escolher o produto ideal. Para ajudar você, nós do ComprouAvaliou testamos e analisamos milhares de avaliações para encontrarmos os 5 melhores SSDs do mercado, que são ideais para todos os tipos de gostos e necessidades. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quinto lugar, temos a Kingston SA400. Esse é o modelo perfeito para quem está procurando por um SSD bom e barato. Ele consegue ter uma relação entre preço e capacidade que faz qualquer um cogitar o seu uso. Por utilizar uma interface de conexão SATA 3, o produto entrega velocidades de até 500 MB em leitura e 350 MB em gravação. Além disso, ele pode ser usado para dar vida para computadores antigos ou até mesmo notebooks, deixando eles 10 vezes mais rápidos que um disco rígido. O SSD é vendido entre R$ 239 a R$ 268, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Até o momento, o produto recebeu 67.427 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, do qual 97% das avaliações foram positivas e apenas 3% foram negativas. Indo para o quarto lugar, nós temos a XPG GAMIX S11. Agora, se você está em busca de um SSD M.2 barato, essa é a melhor escolha. Com um design baseado em carros esportivos, ele consegue reduzir a temperatura do SSD em até 10 graus, oferecendo maior estabilidade durante jogatinas mais pesadas. O aparelho possui 256 GB e uma incrível velocidade de leitura de 3.500 MB, oferecendo uma experiência extremamente veloz ao iniciar o sistema, jogar ou transferir arquivos grandes. E para ficar ainda melhor, ele conta com uma tecnologia para proteção de dados. O produto é vendido entre R$ 463 a R$ 482. Até o momento, o aparelho possui 375 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.9 de 5, sendo que 98% das suas avaliações foram positivas e apenas 2% foram negativas. Partindo para o terceiro lugar, temos a WD Green. Esse é para quem está procurando por um SSD para notebook. Se você deseja aumentar a velocidade e o armazenamento do seu notebook, esse carinha pode ser uma excelente escolha. Com 240 GB, ele literalmente vai ressuscitar o seu aparelho. Com espaço para instalar uma quantidade generosa de aplicativos, o dispositivo oferece velocidades de leitura e gravação razoáveis de até 545 MB e gravações de 465 MB, respectivamente. Sendo perfeito para rodar programas e jogos. O SSD é vendido entre R$ 259 a R$ 317. Clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Até então, o item recebeu R$ 2.611 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.8 de 5, do qual 97% das avaliações foram positivas e apenas 3% foram negativas. Indo para o segundo lugar, nós temos a Micron Crucial. Agora, se você está em busca de um SSD com 480 GB, esse sem dúvidas é a melhor opção. Com um preço acessível, esse carinha é super interessante, principalmente para quem precisa de mais capacidade de armazenamento, sendo perfeito para executar rapidamente os aplicativos do dia a dia, como jogos, programas para desenvolvedores e até mesmo edição de vídeos. Por utilizar o padrão SATA 3 de conexão, o produto entrega velocidades medianas quando comparado aos SSDs topo de linha, mas ele é suficiente para a maioria dos usuários. São 500 MB de gravação e 540 MB de leitura. O modelo é vendido entre R$ 425 a R$ 485. Até então, o SSD recebeu 16.175 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.9 de 5, do qual 97% das avaliações foram positivas e apenas 3% foram negativas. Agora, em primeiro lugar, nós temos a Corsair MP510. Esse, sem dúvidas, é o melhor SSD M.2 da nossa lista atualmente. Sendo uma das marcas mais respeitadas no segmento, ele possui incríveis 1920 GB, conseguindo baixar qualquer programa no PC, até mesmo jogos mais pesados, fazendo eles ficarem bem mais velozes, sem aqueles engasgos que acontecem em movimentos rápidos. Sem dúvidas, ele vai transformar a sua máquina, levando seu trabalho para outro nível. Afinal, são 3.480 MB para leitura e 2.700 MB para gravação. Não há dúvidas de que é um dos melhores investimentos para quem invisa performance. O MP510 é vendido entre R$ 2.400 a R$ 4.381, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o produto possui 347 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4.7 de 5, sendo que 94% das suas avaliações foram positivas e apenas 6% foram negativas. Qual desses SSDs você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!